Moção 2818, comemorativa ao dia do advogado, 11 de agosto. Autora vereadora Ana Lino. Moção 2819, comemorativa ao dia do economista, 13 de agosto. Autora vereadora Ana Lino. Moção 2826, congratulatória ao Lar Fraterno da Cássia, na pessoa de seu presidente, doutor Armando Fiorentino Gulo, pela perfeita organização e recepção da 23ª feijoada, realizada em 17 de agosto de 2013. Autor vereador Edgar Sasaki. Moção 2827, congratulatória ao engenheiro João Pascoal de Caldas Del Mônico, que, falando em nome da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacarim, usou a tribuna livre desta Casa Legislativa na sessão ordinária de 14 de agosto, próximo passado, para fazer explanações a respeito do importante programa Vale Prevenir 2013. Autor vereador Edgar Sasaki. Moção 2835, congratulatória à cooperativa Jacarei Recicla, com especiais cumprimentos a todos os seus colaboradores, pelo significativo avanço da produtividade da coleta de material reciclável, contabilizando mais de 92 toneladas recolhidas no mês de julho do corrente, trabalho este de suma importância para a cidade e para a melhoria da vida das pessoas. Autor vereador Hernani Barreto. Moção 2836, congratulatória à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, pela disponibilização de nova viatura de resgate ao posto de bombeiros de Jacarei. Autora vereadora Ana Lino. Moção 2839, congratulatória ao Jacarei Rugby, pela realização do Festival Infantil, ocorrido em 18 de agosto, próximo passado. Autores, vereadora Rose Gaspar e Hernani Barreto. Moção 2840, congratulatória à equipe M18, menores de 18 anos, do Jacarei Rugby, pela vitória contra o Bandeirantes de São Paulo, por 35 a 3, em partida válida pelo Campeonato Paulista, realizada no Campo do Balneário, em Jacarei, em 17 de agosto, próximo passado. Autores, vereadora Rose Gaspar e Hernani Barreto. São essas moções, senhor presidente. Solicito, então, que sejam lidos os requerimentos que dependem de votação do plenário. Requerimento 2812, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Interior, solicitando a intensificação de rondas no bairro do Santana e região. Autor, vereadora Edgar Sasaki. Requerimento 2813, desculpa. Requerimento em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneceram como estão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2813, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas no Largo do Rio Ajoelo e adjacências. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2817, à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, solicitando providências para antecipação do fim da cobrança do DDD, tarifa intermunicipal, nas ligações telefônicas. Entre as 39 cidades que compõem a região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte. Autor, vereadora Rose Gaspar. Requerimento em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2821, à Caixa Econômica Federal, solicitando informações a respeito da linha de crédito especial, criada para financiar os municípios... Criada para financiar os municípios. Tecnologias de tratamento de resíduos sólidos. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneceram como são e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2822, à Constituição de Comissão Especial de Fiscalização do Financiamento e Execução do Contrato de Concessão dos Serviços de Limpeza Pública, firmado pela Municipalidade em 2009, especialmente no que diz respeito ao custeio da usina de biodigestão e à possibilidade de amortização dos investimentos dessa tecnologia. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento em votação, os vereadores forem favoráveis, se forneceram como são e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2829, à Telefônica Brasil S.A., solicitando a mudança do telefone público do tipo orelhão, localizado nas proximidades do número 690 da Avenida São João, no bairro São João, neste município. Autor, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento em votação, os vereadores forem favoráveis, se forneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2830, à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, solicitando a execução dos serviços de jardinagem e pintura nas escolas estaduais estabelecidas em Jacarei. Autor, vereador Fernando da Ótica. Requerimento em votação, os vereadores forem favoráveis, se forneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2831, à CCR Nova Dutra, solicitando a valiosa colaboração, no sentido de adoção, no jardim existente, na Escola Estadual Professor José Simplício, estabelecimento de ensino situado neste município. Autor, vereador Fernando da Ótica. Requerimento em votação, os vereadores forem favoráveis, se forneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2832, à Heineken Brasil, solicitando a valiosa colaboração, no sentido de adoção, no jardim existente, na Escola Estadual Professor José Simplício, estabelecimento de ensino situado neste município. Autor, vereador Fernando da Ótica. Requerimento em votação, os vereadores forem favoráveis, se forneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2833, à Fibria, solicitando a valiosa colaboração, no sentido de adoção, no jardim existente, na Escola Estadual Professor José Simplício, estabelecimento de ensino situado neste município. Autor, vereador Fernando da Ótica. Requerimento em votação, aqueles que forem favoráveis, se forneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2834, à Ciesp de Jacarei, solicitando a valiosa colaboração, no sentido de adoção, no jardim existente, na Escola Estadual Professor José Simplício, estabelecimento de ensino situado neste município. Autor, vereador Fernando da Ótica. Requerimento em votação, os vereadores forem favoráveis, se forneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2841, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a averiguação e a tomada de providências referentes a veículo incendiado na estrada da Figueira, aproximadamente a 500 metros do acesso pela rodovia Presidente Dutra. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação, aqueles que forem favoráveis, se forneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2846, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a colocação de iluminação pública, na estrada do Campo Grande, próximo aos números 2002 e 3000, no bairro Campo Grande. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, aqueles que forem favoráveis, se forneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2848, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a colocação de iluminação pública, na estrada do Morro Grande, próximo ao número 800, neste município. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, aqueles que forem favoráveis, se forneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2849, a Concessionária Rota das Bandeiras, solicitando providências, quanto à falta de iluminação pública, no antigo traçado da rodovia D. Pedro I, no trecho entre o bairro Chacras Reunidas e Garapés, e o conjunto 1º de maio, neste município. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, aqueles que forem favoráveis, se permaneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2850, ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem, do Estado de São Paulo, solicitando a realização de operação tapa-buracos, na rodovia Geraldo Scavone, próxima à entrada do Jardim Vera Lúcia, neste município. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, aqueles que forem favoráveis, se permaneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2851, à concessionária Rota das Bandeiras, solicitando a realização de operação tapa-buracos, no antigo traçado da rodovia D. Pedro I, no trecho compreendido, do viaduto da rodovia Presidente Dutra, até a entrada do bairro Santana, neste município. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, aqueles que forem favoráveis, se permaneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2852, à Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, solicitando estudos e providências para a construção de uma passarela sobre a rodovia Nilo Máximo, no trecho localizado entre o Conjunto Novo Amanhecer e o Jardim Pitoresco, neste município. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, aqueles que forem favoráveis, se permaneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2853, à Concessionária Rota das Bandeiras, solicitando a construção de uma passarela sobre as pistas do antigo traçado da rodovia D. Pedro I, na altura da primeira entrada do bairro Chacras Reunidas e Garapés, neste município. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, aqueles que forem favoráveis, se permaneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2854, ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem, do Estado de São Paulo, solicitando a instalação de redutor de velocidade na rodovia Nilo Máximo, na altura da Escola Estadual Verano Câmara, neste município. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, aqueles que forem favoráveis, se permaneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2855, à EDP Bandeirantes de Energia, S.A., solicitando a colocação de braços e luminárias na estrada do Remedinho, próximo ao número 291, no bairro dos Remédios. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, aqueles que forem favoráveis, se permaneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2855, ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem, do Estado de São Paulo, solicitando a instalação de sinalização vertical. E de semáforo de alerta na rodovia Eurilha de Jesus Zerbini, próximo ao quilômetro 90, na entrada do bairro Bandeira Branca, de modo a informar a existência de faixa para a travessia de pedestres no local. Autor, vereadora Ana Lino. Requerimento em votação, aqueles que forem favoráveis, se permaneceram como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Não há mais requerimento, senhor presidente. Solicito, então, que sejam lidos os pedidos de informações protocolados pelos vereadores. Pedido de informação 2823 refere-se ao furto da retroescavadeira da municipalidade ocorrido no bairro Rio Cumprido, em 18 de fevereiro de 2013. Autores, Edgar Sazak, Fernando da Ótica, Maurício Raca e Valmir do Meia Lua. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero, mais uma vez, justificar o voto e destacar que nós vamos aprovar esse pedido de informação. Porque muito se fala que a bancada de sustentação quer bloquear as informações. E a gente está vendo, mais uma vez, que não é esse o intuito nosso. A gente quer trabalhar para a cidade, a gente quer que as coisas sejam muito claras para a população. Então, eu sou favorável. Mais alguém? Gostaria de justificar o voto? Sim, senhor presidente. Gostaria de justificar o voto dizendo que a colocação do vereador Renani é muito boa, muito interessante, porque isso mostra transparência. No sentido, porque nós fazemos pedido de informação porque temos que dar uma satisfação a alguém, a algumas pessoas que querem saber algumas coisas. E nós, então, nós fazemos o pedido de informação. E eu agradeço até a aprovação desse pedido, porque é uma retroescavadeira da prefeitura que foi furtada, foi roubada. E nós queremos saber o que é que aconteceu com essa retroescavadeira. Em que pé está o andamento para se verificar o que aconteceu? Apenas pela ordem, eu não voto nesse pedido de informação, mas eu queria já, como existem muitos cidadãos nos acompanhando pela TV, e já prestar esse esclarecimento. Na época, eu fiquei também bastante preocupado com esse furto, mas a informação que eu tenho é que essa retroescavadeira não é da prefeitura, ela é alugada. Então, nenhum patrimônio da prefeitura foi furtado, era uma máquina alugada que foi furtada. Mas, de qualquer forma, eu acho que o pedido de informação vai formalizar essa resposta de forma clara. Senhor presidente, só justificando o voto, na realidade existe no estado de São Paulo uma quadrilha, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, uma quadrilha que rouba máquinas, que fazem serviço, máquinas grandes. E, infelizmente, a gente nunca chega aos ladrões, aqueles que cometem um furto. Por isso, acho importante a aprovação desse pedido de informação, e acho importante também que a gente faça um requerimento ao governo do estado de São Paulo, o que está sendo feito através da polícia civil, das investigações, como andam os casos do roubo dessas máquinas. Senhor presidente, só para justificar o voto, é interessante que em 18 de fevereiro de 2013, e só no mês de agosto, foi divulgado o ocorrido. Então, a gente percebe, muito bem colocado pela vereadora Rose, a questão de um grande furto. Agora, perceba o seguinte, se um grande furto desse tamanho, nós conseguimos aí ter acesso a essa informação, que aconteceu um fato em fevereiro, só em agosto, agora imagina os pequenos furtos. quantas coisas devem ter que nós precisamos fiscalizar e investigar. Eu quero parabenizar a bancada de sustentação por ter aprovado esse pedido de informação. Obrigado. Presidente, vou justificar o meu voto. Eu não sou motorista, não dirijo nada, só tenho a bicicleta pedalando. Todos os motoristas de carro, eles pegam o carro, desligam a chave e levam a chave, desligam o carro e levam a chave. Uma máquina reta escavadeira, ela não poderia ficar, de qualquer jeito, dando o rio cumprido. Onde que estava esse operador dessa máquina? E por que que não tirou a chave? Porque, para pôr num caminhão para levar essa máquina, gastou muito mais de hora. Os vereadores sabem disso aqui. Eu acho que foi um absurdo já não ter a prefeitura ter judiciado isso antes. Demorou tanto para a gente pedir um pedido de informação que não precisava passar pela Câmara Municipal. Justificando o meu voto também, senhor presidente, a história não é bem essa. Na oportunidade que aconteceu, o roubo dessa máquina, o furto, foi notificado, sim, foi aberto um boletim de ocorrência, pelo proprietário. A prefeitura, naquele momento, por ser uma máquina que não era dela, não houve uma preocupação. Nesse momento, se achou melhor abrir essa sindicância para averiguar se há indícios de participação de alguém da prefeitura. Então, acho que o vereador está até equivocado quanto a isso. E com relação a pedido de informação, quando o pedido de informação é bem embasado, quando ele tem fundamento, nós aprovamos sem problema nenhum. Muitas vezes o pedido é mal formulado, e a gente acha um desperdício muito grande de tempo. Então, tem que ficar bem claro aqui. A máquina era particular. E outra, quem conhece máquina, sabe que para você dar partida nessas máquinas, você dá partida até com prego. Então, a coisa tem que ficar bem clara aqui. Presidente, só também concordando com o vereador Arildo, pelos pedidos que nós aprovamos, são pedidos bem formulados mesmo, isso que a gente sempre repara nos pedidos, e também pedidos que já estão no boletim, que vêm com a informação, a gente nega porque está claro e já sai no boletim oficial. Só que estou ficando voto, presidente. Eu mesmo estive presente no dia que sumiu a máquina, e a informação não corresponde, ela foi, sim, anunciada, saiu no jornal no dia seguinte. Então, eu falo assim porque eu fui chamado lá quando a máquina sumiu. Então, quero dizer para o nobre vereador que foi informado a todos, agora que saiu sim, mas no outro dia já saiu no jornal, e todos estavam sabendo sim. Ok? Mais alguém gostaria de justificar o seu voto? Então, pedido de informação está em votação. Aqueles que forem favoráveis, se pernê-se ou como estão, e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2824 refere-se à pavimentação da rua Nelson da Costa Marrelli, no Jardim Paraíso. Autor, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, eu quero esclarecer já a informação, motivo pelo qual eu acho desnecessário aprovarmos. A rua supracitada, ela tem duas quadras. Até a quadra 14, ela está pavimentada e consta nos documentos da prefeitura. A partir da quadra número 15, ela não está asfaltada. Esse trabalho foi feito no governo do antigo prefeito, Benedito Sérgio Lencioni. Então, a segunda resposta aqui fica um pouco difícil, perguntar por que não pavimentar. Teria que perguntar para o prefeito da época. E a previsão existe, sim. Ela está incluída na terceira fase do PCM, que começa agora o processo de pré-adesão, esse ano, mais a licitação. E o ano que vem, então ocorrerá a pavimentação desse trecho que ainda não consta como pavimentado. Espero ter esclarecido aqui ao nobre vereador de guerra. Pedido de informação em votação, aqueles que forem favoráveis, se permanecer como estão, e os contrários se manifestem. Pedido de informação... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Rejeitado por sete votos contrários. Pedido de informação 2843, refere-se à existência ou não de orçamento e de projeto executivo. Para envio ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, visando a adequação da rotatória Rodovia Geral de Scavone no trecho de fronte ao Parque Califórnia. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Esclarecendo também essa pergunta, quero dizer que na segunda-feira, nessa segunda-feira, dia 19, os projetos foram enviados ao DR. Inclusive, foram motivos de informação pela imprensa local, divulgando que já foi encaminhado o projeto, está certo? Então, está dada aí a resposta, acho desnecessário aprovar esse tipo de pedido. Presidente, conforme eu fiz pedindo informação na sexta-feira, e eu estava ouvindo a rádio mensagem, aí ele foi... disse que já tinha enviado o projeto. Eu poderia retirar? Sim. Então, eu estou retirando esse projeto. Ah, esse pedido de informação. Obrigado, Pedro Valmir. Pedido de informação, então, retirado, conste na ata, a retirada pelo autor. Pedido de informação, 2845, refere-se aos contratos de locação de veículos pelo SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí. Autor, vereador Maurício Rá. Novo, vereador, a primeira secretária, eu gostaria de pedir para que desse na íntegra esse pedido, por favor. Vamos ver isso. Obrigada. A respeito dos contratos de locação dos veículos pelo SAI, Serviço Autônomo, a respeito dos contratos de locação de veículos pelo SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, requeremos, ouvido e aprovado pelo Igreja de Plenário, cumpridas formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito de Jacareí o seguinte pedido de informação. Quantos são os veículos alugados? Quais são as empresas locadoras? Quais são os valores e os prazos contratuais? Autor, vereador Maurício Rá. Senhor presidente, quero justificar mais uma vez, achei muito interessante até o vereador Maurício pedir para a gente ler na íntegra, porque, mais uma vez, é um pedido que nós vamos aprovar, porque a gente acha que tem que prestar algumas informações que não ficam muito claras para o vereador poder trabalhar. Mas eu acho que a gente tem que ter eficiência naquilo que a gente pede, nas informações, quando vem as informações, eu acho que a gente tem que conseguir trabalhar com elas de uma forma a ajudar a nossa população, porque a gente vê alguns pedidos de informação que não tem nexo. Então, é só uma informação que não vai conseguir fazer nada com aquela informação. Então, eu quero dizer mais uma vez que a bancada de sustentação vai aprovar esse pedido de informação. Mais alguém gostaria de justificar o voto? Senhor presidente, eu gostaria de justificar o meu voto também e o porquê desse pedido. Nós sabemos que até na semana passada eu falei sobre o aluguel de quatro ambulâncias e são pagos quase 15 mil reais por ambulância. São quatro. Então, o valor que é pago mensalmente daria para comprar uma ambulância por mês. A mesma coisa acontece com o SAI. A quantidade de carros alugados. Eu gostaria realmente de saber o valor que está sendo pago para essa empresa, inclusive carros novos, que são S10. É um carro caro. Que eu gostaria realmente, tem pessoas também que querem saber e é por isso o pedido de informação quantos carros e quanto paga por isso. Senhor presidente, só para justificar também o voto, esse pedido de informação do vereador Maurício Hacca é muito importante, porque, na verdade, ele vem de encontro a um questionamento da população. Porque os munícipes, eles ficam meio que no escuro, né? Não sabem os carros que são alugados, quanto que é pago por isso, enfim. Porque, a grosso modo, a primeiro entendimento, a gente percebe o quê? Que o ideal seria o município adquirir os veículos, até conta básica que a gente faz, como o vereador Maurício comentou, a respeito dos aluguéis, enfim. Eu acho que vai trazer uma transparência muito eficaz para o cidadão. E, mais uma vez, quero parabenizar a bancada de sustentação do governo por aprovar esse pedido de informação. Senhor presidente, só justificando o voto. Primeiro, mais uma vez, justificar o seguinte. A bancada de sustentação, conforme o vereador, o líder do governo, disse, nós aprovamos todos os pedidos de informação que têm consistência. Esses carros, os aluguéis dos carros feitos hoje pelo poder público, ele está dentro da lei de licitação. Não pode fugir, até porque há um acompanhamento do Tribunal de Contas, que pode ser acompanhado por qualquer um dos vereadores. Aliás, é uma das nossas atribuições, é acompanhar as contas, os apontamentos do Tribunal de Contas. Portanto, nós vamos aprovar, até porque isso passa pela licitação, passa por uma lei maior, e o Tribunal de Contas tem um apontamento direto sobre os contratos feitos pelo poder público. O pedido de informação está em votação. Aqueles que forem favoráveis para a remeração como estão, e os contrários se manifestem. Senhor presidente, só também falar um pouco aqui, para não ficar quietinho. O pedido de informação do nobre vereador Maurício Raca, ele é um pedido relevante, até porque todos os vereadores têm que estar cientes do que acontece na cidade. porque todos os gastos que temos aqui são gastos públicos. Então, tem que ser esclarecido para toda a população, não só para os vereadores, como fiscais do povo. E, quando for chegado os valores, eu até peço que seja colocado também nas nossas mãos, para que nós venhamos estar sabendo o que se passa no SAI e o que se passa também em várias empresas da cidade, porque, afinal de contas, essa casa é uma casa de leis que tem que saber de todas as empresas que prestam serviço aqui na cidade, o que está acontecendo, nós temos que saber. Então, está de parabéns esse pedido de informação. Apenas como esclarecimento, antes de botar em votação novamente, respondendo aqui a preocupação prudente aqui do vereador pastor Rogério Timóteo, todos os pedidos de informações, independente da autoria, a resposta, quando chega, chega com cópia para todos os vereadores, no gabinete de todos os vereadores. Então, independente de quem fez o pedido de informação, o pedido de informação ele é respondido para a Câmara Municipal, não para o vereador. E a Câmara Municipal, ao receber essa informação, essa informação é distribuída a todos. Estou lendo aqui, nesse momento, uma resposta do pedido de informação que eu e o pastor fizemos sobre a distribuição da vacina H1N1 para os professores da rede municipal, feita em junho, que veio com cópia para todos os vereadores. Então, só para deixar claro que essas informações, quando chegam aqui, sempre são públicas. O pedido de informação está em votação, os vereadores que estão favoráveis pela sua comissão e os contrários se manifestem. O pedido de informação é aprovado por unanimidade. Senhor presidente, não há mais pedidos de informação. Solicito, então, que sejam lidos os votos de pesar. Pesar pelo falecimento de Geraldo de Mesquita, formulado pelos vereadores Annalino, Edinho Guedes e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de João da Silva Oliveira, formulado pelo vereador Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Luiz Álvaro Esper de Almeida, formulado pelos vereadores Annalino e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de José Otávio da Fonseca, formulado pelo vereador Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Dilma Martins, formulado pelo vereador Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Jéssica Matheus Ribeiro, formulado pelo vereador Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Felipe Esper, formulado pela vereadora Ana Lino. Pesar pelo falecimento de Benedito Martins, formulado pela vereadora Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Satiko Eguchi, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. E pesar pelo falecimento de Edmeia Akeni Kogizo, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Presidente, gostaria também de registrar falecimento da senhora Thelma Januzzi Botter. Registrado, vereadora. Em respeito, e mesmo... Presidente, também gostaria de incluir aqui uma homenagem próxima aqui a um amigo nosso lá de São Silvestre, que faleceu ontem, o Regis Torres, sogro da minha... futuro... ele é para ser sogro da minha sobrinha. Eu quero também aqui prestar homenagem. Senhor presidente, também registrar o falecimento de José Carlos Gonçalves, que foi morador durante muitos anos na distrito de São Silvestre, trabalhador da Fibria durante muitos anos, e que faleceu também esta semana. Ambos os votos registrados em ata. Então, em respeito à memória daqueles que partiram, solicito que façamos simbolicamente um minuto de silêncio. Obrigado.